O Haddad, ele falou publicamente que é ponto pacífico que o Lula será candidato em 2026. Pronto, isso não é novidade para a surpresa de zero pessoas, é apenas o Haddad confirmando aquilo que é absolutamente óbvio. Mas tem um detalhe que me chamou muita atenção, que o Haddad, ele defende publicamente, eu não lembro de ele ter defendido isso publicamente nos últimos meses, que o PT já comece a preparar um sucessor para Lula. Então, afinal de contas, o Lula deve ser, vai ser candidato em 2026, o PT está crente que o Lula vai ser eleito em 2026, eu acho que o Lula, pode deixar o Rodrigo, ou o Freitas, eu acho que o Lula vai ter muitos problemas para conseguir se reeleger em 2026, porque é um outro cenário, é uma outra circunstância, Bolsonaro está fora do circuito, a não ser que o Bolsonaro volte. Se o Bolsonaro voltar, muda aí o jogo, e aí vai virar de novo essa polarização Lula-Bolsonaro, que é uma polarização que só beneficia ao Lula. Mas, em um cenário em que você tem a possibilidade de Eduardo Leite, de Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, como antagonistas deste personagem Lula, o Lula vai ter muito problema para conseguir se eleger em 2026. E olha que o povo não é bobo. O povo já não consegue cair mais nas mesmas arapucas que o PT armou nos últimos anos. Então, o Haddad deu ali alguns recados da área política, dizendo o seguinte, olha, o PT precisa preparar um sucessor a Lula para 2026. Ele não quis se colocar como homem, mas ele, Haddad, ele é um cara que ele é, em que várias pessoas apontam o Haddad como um eventual sucessor do Lula. O problema é que o Haddad, como ministro da Economia, ele tem adotado algumas posturas, algumas, adotado algumas iniciativas que vão de encontro ao que o próprio PT pensa do ponto de vista da economia. Então, há um problema ali em que o Haddad, ele precisa se equilibrar entre o Haddad, que faz alguma coisa séria, entre o Haddad, que tenta fazer alguma coisa decente, e o PT aloprado, que para ele vale tudo para você conquistar o voto do eleitor. E aí, nessa balança, né, Rodrigo, fica muito difícil para que o Haddad consiga se equilibrar como um eventual sucessor do Lula. Porque se isso não bastasse, todo mundo lá no PT quer ser o sucessor do Lula. Aí você tem o próprio Haddad, você tem a Gleisi Hoffman, você tem o José Guimarães, o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, o próprio Flávio Dino, que apesar de ir para o Supremo, não descartem, e gravem isso que eu estou falando, não é visão de bola de cristal, mas não descartem que o Dino não desistiu do seu projeto de ser presidente da República. Então, tem muita gente querendo ser o sucessor do Lula. O Haddad é um desses personagens. Mas, me parece que o próprio PT não vai deixar, né, Rodrigo? É, parece que não, né? O, já, desde que saiu isso, é ruim, foi muito ruim para o Haddad essa história de ele ser o pré-candidato à presidência. Primeiro que isso acabou finalizando a discussão toda no segundo mandato do Lula, no quarto mandato possível, uma quarta tentativa, né, dessa vez, mais uma disputa eleitoral do Lula na próxima eleição. Eu acho, particularmente, que o Lula dificilmente vai negar essa oportunidade. Esse negócio é muito difícil, deve ser muito bom ser presidente da República, porque o pessoal não quer largar o osso de jeito nenhum. E aí o Haddad fica sendo queimado aí, ficou num ministério muito difícil, de muita visibilidade, mas um ministério que é muito difícil, porque ele é um ministério que é mais voltado para coisas que as pessoas não querem muito, que é tipo o imposto, né? Então você está ali brigando para aumentar imposto, brigando para aumentar imposto, e as despesas? Ah, a despesa que incluida lá no planejamento, o planejamento também não quer cortar nada, mas o resultado? O resultado é da fazenda, no fim das contas. Se a gente se concretizasse aí o que o pessoal está esperando para o déficit primário neste ano, a gente vai ter quase 1,5% do PIB de déficit. Quando o Haddad chegou a falar lá no primeiro semestre que seria de 0,5% e vai ficar em 1,5% de déficit, 1,5% do PIB de déficit. Isso quer dizer o equivalente a 1,5% do PIB, cento e poucos bilhões de reais de dinheiro que a gente não conseguiu arrecadar para pagar as despesas que nós nos comprometemos. O que isso quer dizer? É dívida. A gente está aumentando a dívida. A gente está gerando dívida. Em algum momento, você vai ter que pagar essa dívida. Quando o dinheiro entra, para o pessoal entender aí no orçamento doméstico, quando o dinheiro entra, você fica rico. Mas depois você tem que pagar. Quando você pega aquele empréstimo de 50 mil reais, entra 50 mil reais na sua conta, você fica rico, automaticamente rico. Só que aqui no mês seguinte, você já tem que começar a pagar aqueles 50 mil. Então, não adianta você ir pegando empréstimo, empréstimo, empréstimo. Em algum momento, você vai pagar essa conta e aí a gente vai pagar. Em outras oportunidades no Brasil, a gente pagou isso via inflação, que é a taxa, que é o imposto mais desigual da sociedade brasileira ou de qualquer sociedade econômica, ele bate no pobre com muito mais força do que bate no rico. Então, essas coisas têm que ser pensadas. E o Haddad ficou nessa situação de pré-candidato, não é pré-candidato, e tendo que lidar com esse tipo de coisa o tempo todo. E aí acabou levantando, inclusive, um pouco de inveja, não sei se a gente pode falar assim de inveja, mas a Glaze Hoffman, por exemplo, ficou de olho no nosso querido Haddad e não perde a oportunidade também de falar mal dele, porque eles são adversários nessa disputa sobre quem herdar o trono no PT. Basicamente assim que o Lula, quando o Lula sair. Rodrigo, deixa eu aproveitar rapidinho, e olha, eu tenho a audiência hoje que está boa, então, por favor, dê o seu like, assine as notificações, dê o like no canal, vamos lá. Temos o Rodrigo Freitas, acabou de me falar que temos 230 likes, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos aos 400. Tem 400 vendo, né? Então, por favor, né? Cada um, se cada um der o seu like, a gente consegue fortalecer o canal. Deixa eu aproveitar só para fechar, Rodrigo. Deixa eu só dar uma... Deixa eu só conversar rapidinho com o Carlos. Carlos Bares, é isso? Ele fala aqui que as lives de vocês na época do governo anterior eram muito mais críticas e pesadas. Pegando leve com o desgoverno atual, olha, Carlos, eu... Assim, você vai me perdoar, você vai me perdoar com toda franqueza, mas talvez você acompanhe a pouco o nosso trabalho, porque aqui a gente sempre bateu pesado em todo mundo. Inclusive, o atual governo, então, apanha de assim, de assim. não é uma questão assintosa, mas a gente fala bastante, critica bastante o governo. Inclusive, nós aqui do Antagonista, nós somos os... Somos um dos poucos veículos que tem apontado todas as contradições do governo Lula. Nomeação de... Basicamente, a questão da nomeação das mulheres. Aqui a gente tem batido muito. Ao contrário de outros canais de esquerda, a gente tem batido muito nessa contradição do governo Lula de simplesmente exonerar ministras e mulheres para colocar ministros homens. Então, a gente tem abordado aqui todas as pedaladas fiscais do governo Lula. A gente tem apontado aqui todos os problemas que o governo Lula tem no Congresso Nacional e o quanto o governo Lula precisou se vender para conseguir aprovar alguma coisa e mesmo assim não conseguiu. E posso... Então, assim, você vai me perdoar. Eu não sou muito de responder esse tipo de comentário, mas, assim, meu caro, você me perdoe, mas a gente precisa ter correção com a informação e com a nossa postura. Nós não somos anti-Lula, nós não somos anti-Bolsonaro. Nós somos apenas coerentes com a verdade. É isso, é isso que eu ia falar. Na verdade, porque eu fico pensando que eu não gosto de bater no Lula, eu gosto de bater no Bolsonaro. Não é isso. O nosso trabalho... O trabalho do jornalismo é exatamente esse, de vigilância e de levantar os pontos que são, na opinião do jornalismo, na visão que a gente tem, que são ruins para a sociedade. E é isso que é o nosso trabalho. E vocês vão avaliar isso da forma como quiserem. A gente busca aqui ser o mais independente possível e manter coerência entre as coisas que a gente falava antes e fala hoje. Então, às vezes... É, independência e honestidade, né, Rodrigo? Porque... Não é isso, né, Rodrigo? Independência e honestidade. Aqui a gente vai cometer erros. Aqui eu vou ser o primeiro a falar, olha, errei, gente. Ponto. Não é demérito nenhum. Demérito é você escamotear a verdade, você esconder a verdade, mesmo que essa verdade te atinja. Aqui a gente não tem problema com isso. Acho que a gente tem problema... O nosso compromisso... Eu sempre falo isso. O nosso compromisso é com você, eleitor. É você que nos assiste, é você que compartilha o nosso conteúdo, é você que está lá, está aqui, ó, com o celular sintonizado nas notícias de O Antagonista. É isso. O nosso compromisso é com você. E eu quero aproveitar essa mensagem justamente para isso. Para reafirmar, para ratificar, para reiterar, para deixar cristalino, deixar cristalino essa mensagem e esse compromisso. Compromisso com você, compromisso com o bom jornalismo, ainda mais em um ano, que é um ano de eleições. Então é um ano que a gente vai precisar separar muito bem o joio do trigo à plantação da verdade. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.